Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Seis indivíduos foram presos na tarde do domingo 29 de outubro pelo crime de abjeato em São Francisco de Paula. Conforme informações da Brigada Militar, após denúncia anônima, foi informado que em uma fazenda localizada entre o distrito de Cadeinha e Juá, interior do município, os indivíduos teriam abatido um gado e estavam carneando. A Brigada Militar, ao atender a ocorrência, localizou um veículo monza de cor azul com placas de tapes, seguindo para a estrada principal de Cadeinha. Os indivíduos, após avistarem a guarnição da Brigada Militar de Canela e o pelotão de operações especiais, jogaram pela janela do automóvel uma espingada que foi localizada logo após pelos policiais. Com os três indivíduos de 19, 22 e 25 anos que estavam no veículo, foram apreendidos uma carabina calibre 22 com numeração raspada, municiada com quatro cartuchos, além de um terneiro de aproximadamente 150 quilos no porta-malas do automóvel. Os criminosos, ao serem presos pela guarnição, confirmaram que havia outras pessoas envolvidas na ação e que estavam em outro veículo monza. A Brigada Militar realizou buscas e encontrou outro veículo monza com placas de canela na mesma estrada. Neste outro veículo, três indivíduos com idades de 24, 27 e 28 anos foram abordados. Os seis indivíduos que não tiveram os nomes divulgados foram presos em flagrante por abjato e conduzido ao presídio de canela.